Mapping Out, Portugal on the European Anti-Migrant Movements Map, financiado pelo Fundo de Relações Bilaterais, IEA Grants. O IEA Grants é um mecanismo financeiro plurianual através do qual a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega apoiam financeiramente os Estados-membros da União Europeia. O IEA Grants contribui para promover uma Europa mais igualitária, social e economicamente, e dinamizar as relações bilaterais entre a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega e Portugal. Meu nome é Thais França, sou investigadora integrada do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Ciesa Esquité, do Esquité, Instituto Universitário de Lisboa e investigadora principal do projeto Mapping Out. Mapping Out é uma iniciativa inovadora sobre discursos e movimentos opositores à imigração para Portugal. O projeto teve início em 2021 e sua conclusão está prevista para o inverno de 2023. Esta investigação faz parte de uma colaboração transnacional mais ampla. O projeto Mobilization Against Migration, MAM, liderado por Christian Berg-Happ Winken, do Peace Research Instituto Oslo, prio da Noruega. Durante os dois anos de duração do projeto, a partir de entrevistas em profundidade, realizadas com 17 informantes-chaves, abrangendo tanto ativistas de movimentos anti-migração como especialistas nos temas da direita em Portugal, foi possível coletar dados inovadores que nos permitem ter um maior conhecimento de como as mobilizações anti-migração acontecem em Portugal. Embora essas mobilizações na sociedade portuguesa tenham menos visibilidade do que em outros contextos europeus, como Alemanha, Reino Unido ou Itália, não se pode concluir que elas sejam inexistentes no país. A presença de discursos anti-migração no espaço público on e offline oferece evidências de que, apesar da pouca expressão nas ruas, essas mobilizações estão em um estado latente, desenvolvendo-se através de redes submersas, pelo que é preciso ter atenção para perceber como elas se propagam. Além do trabalho de campo, o Mapping Out realizou diversas outras atividades, dentre elas a criação e lançamento do podcast, Particularidades e Controvérsias, Mobilização e discursos anti-migração em Portugal e na Europa, que conta com quatro episódios abordando diferentes dimensões das migrações no contexto europeu. Particularidades e Controvérsias está disponível na página web do Mapping Out. Com o objetivo de fortalecer a colaboração entre o Ciesa Esquité e o Prio, três visitas de trabalho foram realizadas. Eu, representando o Ciesa Esquité, estive duas vezes no Prio, em Oslo, em novembro de 2021 e em junho de 2023. Nesta última visita, tive a oportunidade de apresentar o trabalho Transnational Diffusion and Movements in Latent Stage, The Case of Anti-Migration and Mobilizations in Portugal. Christian Berg, Rapp Winken, Catherine Fanger e Manas Vista Kirche estiveram no Ciesa Esquité em fevereiro de 2023, representando o Prio. Na altura, duas sessões abertas ao público foram realizadas, Researched Communication with an Impact, Different Tools for Different Audiences, com Harp Winken, e The Far Right Challenge on the Streets, on the New Interplay between Far Right Social Movements and Populist Radical Right Parts in Europe, com Vise Kitsch. Mais ainda, os resultados do trabalho conduzido nesses dois anos foram apresentados na 19ª Conferência do IMISCO, a maior rede interdisciplinar de acadêmicos e acadêmicas no campo da migração, em Oslo, em 2022, e na 20ª edição do mesmo evento, em 2023, em Varsovia. Estas sessões permitiram divulgar as análises preliminares do Mapping Out, assim como receber inspiradores comentários que contribuíram para enriquecer as conclusões iniciais. Ademais, estes também foram espaços que confirmaram a relevância deste estudo. Por acontecer, ainda está a segunda visita da equipa do Prio ao CS Schitter em novembro de 2023, quando Christian Berg-Happ Winken lecionará a conferência final do projeto. As informações sobre este evento estarão disponíveis no site do projeto. A sustentabilidade da parceria sempre foi um dos objetivos transversais do Mapping Out. Assim, embora oficialmente as atividades do projeto concluísse-ão ao final do ano de 2023, a colaboração estabelecida entre as duas instituições, através do valioso apoio do IA Grants Portugal, seguramente estender-se-á para além disso. Acompanhe as atividades futuras do projeto e desta colaboração através do nosso site e das redes sociais. e da nossa família.